Relação madura com o meu passado É muito impressionante e interessante percebermos como as pessoas e nós mesmos reagimos ao nosso passado. Como ele, segundo os autores que vimos, é a única coisa que possuímos com relação ao tempo. É muito importante descobrirmos qual é a maneira madura de nos relacionarmos com ele, na perspectiva da fé. Os que decidem não lembrar-se do passado Você já reparou que há pessoas que querem esquecer o passado, que não admitem nem mencioná-lo? Essas pessoas, sem querer, negam a única coisa que lhes pertence no sentido do vivido, como já explicamos. Ao silenciar o passado, julgam matá-lo. No entanto, como o passado jamais morre, estão na realidade matando a si mesmas e condenando sua qualidade de vida a uma superficialidade e fantasia que os distanciam de si mesmo, de sua história, dos outros e de Deus. Esquecer a todo custo o passado não é uma coisa muito inteligente. Vai ter consequências mais cedo ou mais tarde. É um tipo de escravidão muda, cega e surda. A pessoa fica escrava de uma coisa que não quer ver, nem ouvir e da qual não quer falar. Seu passado fica congelado e seu pé, preso ao gelo, o fará morrer de frio. Os que acham desnecessário lembrar-se do próprio passado. Há os que não relevam o passado por julgar isso desnecessário. Na verdade, não podemos ficar remoendo o passado sem nenhum objetivo construtivo. Seria viver do passado atitude inadequada com relação à própria vida. Seria uma outra maneira de congelá-lo. Reler o próprio passado com vistas ao autoconhecimento e cura interior, com a fidelidade de ordená-lo e a própria vida para o amor, entretanto, é sumamente necessário. Foi o caminho escolhido por santos como Tereza de Jesus, Tereza de Liseus, Santo Inácio de Loyola, Santo Agostinho. Essa sua opção mostra o quanto recordar o próprio passado para orientá-lo para o amor é importante. Os que vivem do passado Você deve conhecer pessoas que simplesmente vivem do passado. Atribui aos que viveram um poder que o passado absolutamente não tem. Alguns vivem no passado porque, em seu entender, foi melhor do que o presente. Outros, paradoxalmente, vivem no passado porque este foi muito doloroso e, ao seu ver, os marcou para sempre. Para complicar, há ainda aqueles que atribuem aos traumas e dores do passado um superpoder que justifica todas as ações de suas vidas. Não consigo, posso, devo fazer isso porque, quando tinha tantos anos, há dez minutos aconteceu isso e isso e assim fiquei ferido, traumatizado e não consigo mais ser isso ou aquilo ou fazer isso ou aquilo. Deve-se fazer exceção naturalmente para as pessoas mais idosas, cuja tendência natural é reportar-se ao passado com mais frequência, seja devido à postura natural da idade, seja por falta de estímulo por parto do ambiente e da família, seja por algum tipo de enfermidade, os que reduzem o passado a si mesmos. Para bem conhecer e conviver com o nosso passado, é preciso levar em conta o contexto histórico, social e cultural em que vivemos. Precisamos levar em conta a história do mundo, do nosso continente, do nosso país, de nossa cidade, de nossa família, de nossos pais. Essa história é a história de cada um de nós. Nela fomos inseridos ao sermos concebidos. É bester levar em conta, igualmente, o nosso contexto político, social, cultural, geográfico, climático, religioso. Todos esses aspectos influem em nossas vidas, nossas atitudes, nossa forma de pensar e nos relacionarmos com Deus, conosco, com os outros e com as circunstâncias de nossas vidas. Os que simplesmente não conseguem lembrar-se do próprio passado. Talvez você conheça ainda pessoas que simplesmente não se lembram do seu passado. Não porque decidiram enterrá-lo, mas porque não conseguem lembrar-se de alguns fatos e têm a sensação de não se lembrarem de nada. Algumas vezes, essa postura é uma defesa com relação a um período ou fatos dolorosos da vida. No entanto, com tranquilidade, mas sempre aberto a acolher o passado, não importa qual tenha sido, com a postura correta e a disposição de fazer memória de fé, de esperança e de caridade, aos poucos esses fatos virão à tona. E a pessoa pode, então, relacionar-se adequada e maduramente com eles, ordenando-os para o amor. Não é incomum encontrar pessoas que enfrentam esse desafio. Porém, mais comum ainda é vê-las aos poucos, libertando-se dessa situação e ordenando alegremente sua vida para o amor, sem mais carregar o fardo de um passado que, queiram, eles ou não, está em sua memória. A exceção dos idosos que mencionamos, no fundo, no fundo, as pessoas que lidam com o próprio passado, das formas descritas acima, são escravas do seu passado. Ao decidirem não se lembrarem dele, ao considerarem desperdício de tempo e energia, lembrarem-se dele, ao viver dele ou reduzi-lo a si mesmos, dão-lhe um poder sobre si mesmo, que ele não tem. Através dessas posturas, ao invés de acolher o próprio passado, aceitá-lo, amá-lo e direcioná-lo para o amor, na confiança e na gratidão, transformam-no em senhor e direcionador de suas vidas. O passado congelado por essa forma inadequada de lidar com ele, acaba por limitar ou paralisar a pessoa, reduzindo sua capacidade de amar e ser amada. Nós que cremos, fazemos memória de fé, de esperança e de amor de nosso passado, sempre ordenando para o amor e na tranquila certeza de que tudo concorre para os bens dos que amam a Deus. É relevante perceber que Jesus, o ressuscitado, que passou pela cruz, fez questão de aparecer aos discípulos no cenáculo, mostrar-lhes as marcas do seu passado. As chagas causadas pelos pregos e lanças, agora gloriosas porque foram feitas por amor e com vistas ao amor. Fundamental é crer com simplicidade, mas baseados em evidências que, por sua morte e ressurreição, o Pai constituiu Senhor, Jesus vitorioso sobre toda a criação. Isso significa sobre toda a nossa vida e sobre todas as áreas de nossa vida, e isso inclui nossa psique e nosso passado. Relação madura com o passado Como relacionar-se com o passado de forma madura, evangélica, santa? Jesus não dava a menor chance de as pessoas ficarem presas ao seu passado, seja remoendo-o, seja estando preso a ele, seja fingindo que ele não aconteceu. Vejamos alguns exemplos. Aliás, para mudar de vida, precisamos saber o que não estava de acordo com a vontade de Deus, não é verdade? O chamamento de Jesus a Mateus, em Mateus capítulo 9, versículo 9, deixa claro que Mateus era pecador público, traidor dos judeus, por colocar-se como cobrador de impostos para os romanos. Mateus estava exatamente a cobrar impostos. Jesus, porém, não permitiu que esse passado nadorroso o prendesse, mas chamou a segui-lo. Nos evangelhos, entretanto, ele é conhecido e mencionado como o cobrador de impostos. É o poder do passado reordenado para o amor. O mesmo acontece com a pecadora pública. Na narração de Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50, fica clara a razão de sua libertação. Tua fé te salvou, vá em paz. A fé. O fazer memória de fé, memória de esperança, memória de amor, leva-nos a mergulhar nossos passados na misericórdia de Deus e reordená-lo. Não há exemplo mais acabado de redirecionamento do passado para amor que o encontro de Jesus e Pedro, em João, capítulo 21, versículos de 15 a 17. Vale a pena reler e perceber como Jesus não nega o passado de Pedro, que o havia negado três vezes, mas, pelo contrário, com muita caridade, o direciona em sua reordenação para o amor em um exemplo fantástico de fazer memória de fé, de esperança e de amor. Jesus dá sentido ao erro de Pedro e o liberta para o amor. Leiamos. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas mais do que estes? Respondeu-lhe ele, sim, senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, apacentas os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe, sim, senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, apacentas os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-lhe porque lhe perguntou pela terceira vez, ama-me? E respondeu-lhe, senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, apacentas as minhas ovelhas. João, capítulo 21, versículos de 15 a 17. Uma das finalidades deste roteiro para o autoconhecimento e cura interior é exatamente ajudá-la a tudo ordenar para o amor, inclusive seu passado. Com tranquilidade e confiança, siga-o passo a passo. A oração autêntica, turdo ordena para o amor. Retome a passagem João, capítulo 21, versículos de 15 a 17, e ore com ela da seguinte maneira. Primeiro passo, leia a meia-voz, pelo menos cinco vezes essa passagem, mesmo que já conheça bem. Preste atenção aos detalhes que você talvez nunca tenha percebido. Não pule este passo, ele é importantíssimo. Segundo passo, coloque-se no lugar de Pedro e ouça Jesus lhe fazendo as mesmas perguntas, como uma forma de ajudá-lo a ordenar seu passado para o amor. Terceiro passo, releia, colocando-se no lugar de Pedro e respondendo a Jesus de acordo com sua vida. Continue a conversa com ele, sempre colocando a realidade de sua história, de seu passado, mesmo que você não se lembre de alguma coisa. Deixe Jesus ajudar você. Quarto passo, em seu caderno escreva o fruto de sua oração. Você veio do Deus Unitrino, vive por causa do amor constante e fiel deste Deus e vai para ele. Sabendo disso, Jesus não somente cura Pedro da ferida causada por sua traição ao Mestre, mas também ordena sua vida para o amor, isto é, ordena para o serviço de Deus, para a vontade do Pai e para Pedro. Nesta perspectiva, ore sobre como você tem ordenado sua vida para a vontade do Pai, de quem você veio e para quem você vai. Como ordenar para o amor, para que seja feita a vontade de Deus, que é sempre amor em sua vida, de forma que ele seja não somente sua origem, mas também sua razão de viver e a finalidade e sentido de sua vida. Invoque o Espírito Santo, ouça Jesus que lhe fala ao coração. Escreva em seu caderno o fruto dessa oração. Obrigado. Obrigado.